O Natal está pertinho Sabe, Vitor, às vezes eu fico imaginando Jesus nascendo e eu vendo tudo lá. Imagina só a gente lá também. É, ia ser bem legal. Quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia. O quê? E se Jesus tivesse nascido aqui no Brasil? No Brasil, Vitor? Você está maluco? Não, Thalita, é só uma brincadeira. Mas se Jesus tivesse nascido no Brasil de hoje, onde você acha que ele teria nascido? Com certeza no Belém do Pará. Tá, mas e José e Maria, de onde eles vieram? Bem, eles vieram de um lugar bem distante, uma vila pequena. Podia ser em uma vila chamada Nazaré, no estado do Amazonas. As margens de algum rio... É, do rio Solimões. Não, do rio Purus. Rio Purus? Faltou essa aula, né? O rio Purus é um dos afluentes do rio Solimões. Ah, eu sabia, mas é que... Bem, José podia se chamar José Raimundo, que é um nome bem comum por lá. E Maria podia se chamar Maria da Graça. Isso, então a história vai continuar assim. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade chamada Nazaré, às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no meio da floresta amazônica. Lá, ela plantava mandioca, fazia farinha, comia tambaqui, tucumã e cupuaçu. Maria estava comprometida e iria se casar com José Raimundo. Um dia, enquanto buscava água no rio, um anjo apareceu a Maria. Era Gabriel, o anjo do Senhor. Amém. O anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida pra servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá pra transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome pra sempre reinará Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está Jesus será seu nome pra sempre reinará Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está O anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida. Pra servir a Deus eu vou cantando, pois a graça em mim está Jesus será seu nome pra sempre reinará Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está Jesus será seu nome pra sempre reinará Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está Jesus será seu nome pra sempre reinará Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está A luz Naqueles dias José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar os documentos. Então ele e Maria da Graça, que estava bem grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio que é um barco de linha e seguiram da pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus. Do rio Purus pelo Solimões, do Solimões pelo rio Negro até Manaus. Lá tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará em uma longa viagem pelo rio Amazonas. O rio atravessa a floresta, paisagens e sonhos se vão Pessoas com tantas histórias seguindo na embarcação A chuva que cai na floresta, força vital que lhe traz Milagre diário da vida, assim como Deus me refaz As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me acolhar Não importa o destino de me acabar, Deus é o ponto seguro em todo lugar As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me acolhar Não importa o destino de me acabar, Deus é o ponto seguro em todo lugar As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me acolhar Não importa o destino de me acabar, Deus é o ponto seguro em todo lugar As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me acolhar Não importa o destino de me acabar, Deus é o ponto seguro em todo lugar Segue com fé, Deus vai te amparar Ele é o ponto seguro em todo lugar Ele é o nosso Pai, por nós olhará Olhai por nós, olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós E viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados, procurando um lugar para ficar. Mais nada, não encontravam nenhum lugar. Tudo estava lotado. Pousadas, hotéis, pensões e o dinheiro era bem pouco. Maria começou a sentir que o seu bebê logo nasceria, mas nos hospitais também não havia mais lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que os catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco, na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz. Entre os braços de Maria repousa um pequenino ser Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer E nessa noite que transbota alegria Um berço humilde sem riqueza o acolheu Tudo em volta ganha cor e muita luz Celebrando a chegada do Senhor Entre os braços de Maria repousa um pequenino ser Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer Foi para todos que Jesus chegou ao mundo Mesmo a sofrer dos céus que quase nada tem Deus vem pra semear com grande amor E da nova e sincera compaixão Na hora do nascimento de Jesus Uma grande estrela despontou no céu E como fogos de artifício começaram a pipocar outras estrelas na noite Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço E com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente Vamos todos celebrar Hoje é dia de folia Jesus nasceu Várias que alegria Vamos todos celebrar Hoje é dia de folia Jesus nasceu Jesus nasceu Várias que alegria O céu e a terra Passaram-nos com suas flores As alheias do Brasil A origem é de flores Os rios e os mares Não encontram-lutas águas Todo tem que respirar Venha logo pra sua festa Cada um de nós Cada um de nós É jovem o som De sua voz De saudação Cada um de nós É jovem o som De sua voz De saudação O céu e a terra 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 Jesus, nascendo tão pobre? É, como na história bíblica Tá, mas e os sábios do oriente? Bem, eles vieram de longe, então... Então eles podiam vir do sul Isso, do Rio Grande do Sul Em rincões distantes, no outro lado do país Alguns gaúchos boiadeiros assavam um churrasco no Pampas Enquanto tomavam seu chimarrão e admiravam o céu Viram surgir uma linda e brilhante estrela Então montaram seus cavalos, reuniram o gado E seguiram o Brasil afora Até que se encontrasse o local do nascimento do Rei dos Reis Viajaram por muitos e muitos dias Por vários estados do Brasil Já pronto o meu cavalo Desprece em viajar Uma estrela no horizonte Brilha forte em apontar Um rincão distante ao norte Lá pras bandas que nem sei Vem comigo, vem, Galdério Vamos para lá também Vem comigo, vem, Galdério Vamos para lá também Barbaridade Que coisa boa Só em Brasil afora vai encontrar o Rei Juri Na guarda em Deus, menino, trago um regalo a ti Sigo firme no caminho Que beleza de Brasil Povo guapo, povo forte Como nunca ninguém viu São culturas diferentes Todas juntas num solchão A riqueza dessa gente É ter Deus no coração A riqueza dessa gente É ter Deus no coração Barbaridade Que coisa boa Saia em Brasil afora Pra encontrar o Rei Juri Na guarda em Deus, menino, trago um regalo a ti Depois de sair do Rio Grande do Sul Passaram por Santa Catarina Paraná Chegaram ao Mato Grosso do Sul E admirados com tantas belezas do Pantanal Seguiram ainda com seus cavalos Atrás da Estrela de Belém Passaram pela grande cidade de São Paulo De onde trouxeram uma bola de futebol Para presentear o menino Mas a estrela mostrava que eles deveriam ir além Então foram para Minas Gerais Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus Foram para Goiás, Brasília Mas eles não estavam no Planalto Central Nem mesmo na Bahia De onde trouxeram muito coco Para dar de presente para os pais da criança Depois passaram pelo Tocantins Maranhão Até chegar no Pará Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros Até o pequeno barraco Na periferia de Belém E por todos os estados pelos quais passaram Não puderam deixar de perceber A memória indígena Estampada por todas as partes Nos nomes das cidades Nas plantas Nos frutos No rosto de boa parte do povo brasileiro E por todos os estados pelos quais passaram 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 Iratum, Iguaçu, Jaú, Arapari, Taguará Tucunaré, Arapuca, Mandioca, Carioca, Baré, Curumi Os nossos índios também fazem parte de muito que existe entre nós Todas as palavras, costumes, histórias são Atrás do nosso Brasil Ianomani, Xabante, Jaminauá, Xeripacó, Aticum Capirapé, Paritim, Pataxó, Bodó, Paracanã, Turuí Os nossos índios também fazem parte de muito que existe entre nós Cuida, Senhor, dos irmãos da floresta, bem Só essa nossa nação Cuida da nossa nação Cuida da nossa nação Cuida da nossa nação Iratum, Iguaçu, Jaú, Arapari, Taguará Tucunaré, Arapuca, Mandioca, Carioca, Baré, Curumi Os nossos índios também fazem parte de muito que existe entre nós Tanto as palavras, costumes, histórias são Parais do nosso Brasil Os nossos índios também fazem parte de muito que existe entre nós Cuida, Senhor, dos irmãos da floresta, bem Só essa nossa nação Cuida da nossa nação Cuida da nossa nação Cuida da nossa nação O Brasil é tão grande, né, Vitor? É, tanta gente diferente, tantas raças, culturas Tá, mas e aí? Ainda estão faltando os pastores de ovelhas Lembra que os anjos foram o primeiro a falar com eles? Hum, já sei Os pastores podiam ser sertanejos Isso, que cuidavam de cabritos Então a história vai continuar assim No sertão nordestino Alguns homens e mulheres carpeavam a terra Em meio às suas cabras e aos mantacarus Sentiram quando o vento dos anjos e das aves soprou sobre a terra Anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus Foi aí que choveu no sertão Então os sertanejos foram até Belém do Pará Para ver o que os anjos tinham anunciado Que o Filho de Deus estaria em Belém Em uma humilde casa de uma favela Eu aqui no meu sertão Trabalhando soma a sol Vem minha seca, parte o chão E o que brota é solidão Mais um dia eu conheci a esperança Ela veio onde me lançar Mas a água quente e sede Mas a vida, amor, vem dele Jesus, é da vida, água boa Com essa água eu não fico mais à toa Jesus, é da vida, água boa Com essa água eu não fico mais à toa E assim florece o coração É a graça abençoando o sertão A alegria que transborda É a graça abençoando o sertão A alegria que transborda Seu sustento vai embora Jesus, é da vida, água boa Com essa água eu não fico mais à toa Jesus, é da vida, água boa Com essa água eu não fico mais à toa Que bacana imaginar Jesus assim Aqui no Brasil, bem pertinho de nós Qualquer dia a gente podia imaginar Jesus nascendo na Índia Ou lá na África Lá tem muitos lugares pobres É, mas no Canadá não ia dar pra gente imaginar Porque lá não tem lugar pobre Claro que tem Ah, mas sabe o que eu queria mesmo? Imaginar Jesus nascendo na Lua Olha só, José e Maria teriam que viajar de foguete Foguete Menos, Thalita, menos Que o amor de Deus nasça todos os dias no nosso Brasil Que a esperança, o amor e a fé Nos inspirem para celebrar a vida E para proclamar a justiça no nosso país Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia E que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente E que Ele se chama Emmanuel O Deus presente conosco Sim, é Natal Vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer Que isso é pra você O menino Jesus Que traz sua luz Pra encher o mundo de paz Você vai ensinar O valor do amor entre nós Sim, é Natal Sim, é Natal Vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer Eu quero lhe dizer Que isso é pra você O menino Jesus Que traz sua luz Pra encher o mundo de paz Você me ensinou O valor do amor entre nós Mesmo longe de Belém Sua vida cheia Que traz nossos corações Brasil Vem comemorar 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 Que Jesus Nasce aqui também Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também Ouvirão e pirangas mais despacidas De um povo herói comprado retumbante E o sol da liberdade, raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Sim, é Natal Vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer que isso é pra você O menino Jesus que traz sua luz Pra encher o mundo de paz O menino Jesus que traz sua luz Pra encher o mundo de paz Mas Deus ensinou o valor do amor entre nós Mesmo longe de Belém Sua vida chega aos nossos corações Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também Sim, é Natal Vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer que isso é pra você O menino Jesus que traz sua luz Pra encher o mundo de paz Recebem-se no amor o valor do amor em nós Mesmo longe de Belém, sua vida cheia Nos nossos corações Brasil, vem comemorar porque Jesus Nasce aqui também Brasil, vem comemorar porque Jesus Nasce aqui também O real sentido do Natal é Jesus Cristo e Nazaré E o Senhor falou que o verdadeiro louvor vinha das crianças Então para nós, que já somos mais maduros Como é bom saber que nesse Natal agora O Senhor quer que nós colocamos a nossa confiança A nossa esperança, como as crianças colocam Cada dia, cada mês, eles descansam no Senhor Eles descansam sobre os seus pais Que cuidam das suas escolas Que cuidam dos seus estudos Que cuidam a cada dia da sua formação A cada dia eles sabem que tem um pai e uma mãe que cuidam Então nesse Natal, eu queria falar para você Que o Senhor é o teu pastor Que a tua confiança, que a tua esperança Que a tua alegria tem que ser como De uma criança, que ela sempre confia Que vai ser cuidada, protegida E sustentada por Jesus O verdadeiro Natal O verdadeiro sentido do Natal É Jesus Cristo e Nazaré Que você tenha um 2017 Que você possa ter a sua confiança renovada A sua esperança renovada A sua alegria sustentada Em Jesus Cristo e Nazaré Que o Senhor te abençoe Feliz Natal Jesus Cristo nasceu Feliz Natal